Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 140 processos da pauta nº 25 nesta terça-feira, 8 de fevereiro. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiros Sérgio Cardoso, Francisco José Ramos, Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e Procurador de Contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e as informações do TCM na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Acompanhe as redes sociais e as informações do TCM na TV Assembleia.